Olá, eu sou o Dom Tinis e o meu colunome é o Valorador. Olá, meu pai. Olá, meu filho. Que prazer de poder estar aqui como já consigo. Tu, como meu filho, sabes quais foram as minhas minhas minhas? As minhas principais preocupações com o rei. Sei muito bem. Por causa da tua doença, comecei muito cedo a ajustar-te a governar-te. Com o transcimento administrador, enfrentaste várias vilas. Sei que preocupaste em melhorar a vida dos pequenos mercadores e dos pequenos agricultores. Além de tudo isso, eu também me preocupar em criar um anúncio de reis que fossem iguais para todos os portugueses. Não queria que os mais poderosos e a ciência pudessem para maltratar os mais pobres. Eras um rei justo. E também foi no teu reinado que Portugal conseguiu expulsar todos os moros do Algarve. E tu, meu filho, conta-me como foi o teu reinado? Pai, tive um reinado muito longo. Reinei desde 1279 até 1325. Ou seja, fui feito durante 46 anos. Porque me ocupei muito com a agricultura. Mandei construir canais que secaparam para ter mais terras abrícolas. Toda a gente sabe que mandei plantar o Pinhal de Maria, que foi e ainda é muito valioso. Para aumentar o comércio, mandei fazer feiras por todo o país. Foi o meu reinado que foi criado a primeira universidade em Portugal. Foi um poeta e compôs várias canções. E assim, estou muito agradecido por ter trabalho. Goste-me com este pai de reino. Muito obrigado, meu pai. E até para ser o melhor para Portugal. Adeus. Adeus.